Os ingredientes são esses aqui que vocês estão vendo, a gente vai precisar da aveia, vou estar usando essa daqui de flocos finos, vou estar usando o leite em pó ninho, a Manuela toma esse daqui integral, tá bom? Ela já tem um ninho. E vamos precisar de banana, quanto mais madura ela tiver e mais docinha, melhor, tá bom? Então, esses aqui são os nossos ingredientes para a gente fazer o nosso mingauzinho de aveia. Então, gente, vamos para o passo a passo. Aqui na minha leiteirinha, eu já coloquei o leite, tá bom? Eu vou mostrar aí para vocês a medida que eu usei, eu usei esse copinho, aí mexi e coloquei aí dentro, tá? Na verdade, eu fiz numa canequinha, gente, porque esse copinho ficou muito pequeno, mas eu já diluí o leite aqui dentro, como eu falei para vocês, a minha neném toma o leite ninho integral, porque ela já tem um ninho, tá bom? Vou estar colocando agora, gente, três colherzinhas de aveia, tá bom? Essa aveia é aquela bem fininha, então ela é muito boa para fazer mingau. Gente, isso daqui é rapidinho, você faz rapidinho, sabe? É super prático, é muito bom para dar para o bebezinho de manhã, tá bom? No caso aqui, minha neném já tem um aninho, né? Então, eu faço para ela de café da manhã. Mas é claro que sempre eu vou revezando o tipo de café que eu vou dar para ela, só que nesse dia eu decidi gravar para vocês essa receitinha. E se você quiser fazer para você, está tomando sem ser neném, gente, é só colocar um pouquinho de açúcar que fica uma delícia. No caso, como a minha neném tem um aninho, ela é pequenininha, eu não gosto de ficar colocando açúcar nas coisas para ela, por isso eu gosto de fazer com uma banana bem docinha, que a banana já dá todo o toque especial. E até mesmo se você for fazer para você, não precisa colocar muito açúcar, porque a banana já dá o gosto. Depois, gente, você vai levar no fogo, vai mexer até você ver que engrossou o leite, né? Começou a dar aquela engrossadinha, vai ficar no ponto de um mingau, gente. Com cinco minutinhos, mais ou menos, já está pronto. Aí depois, gente, que pegou o ponto ali de mingau, você vai desligar o fogo, vai pegar a sua banana, vai amassá-la bem amassadinha, tá bom? Igual eu estou mostrando aí para vocês, e a gente vai estar misturando no nosso mingauzinho. Por que eu não levei a banana junto ao fogo? Porque eu prefiro fazer assim, dessa forma, de colocar a banana depois. Eu acho que fica bem melhor do que se for levar ela junto no fogo, tá bom? Depois é só você misturar bem misturadinho aí, no meio do seu mingauzinho. Gente, isso é muito gostoso, deixa a criança assim, bem satisfeita, é bom para os dias frios, porque ajuda a dar aquela esquentadinha, e é uma coisa saudável, muito bom mesmo. E você pode fazer tanto se for para a criança maiorzinha, se não for denenzinho, que vai gostar do mesmo jeito. Aí eu mostrei para vocês a consistência que ficou, eu esperei ficar bem morninho para dar para minha neném, porque como eu mostrei para vocês, está saindo até fumacinha, mas é essa consistência que fica. Fica uma delícia, tá gente? Se vocês fizerem, deixa depois aqui nos comentários, tá bom? Minha neném ama estar comendo esse mingauzinho, até mostrei para vocês ela participando do vídeo. Eu espero muito que vocês estejam gostando da receitinha. Se quiserem outras receitinhas aqui no canal, é só deixarem aqui nos comentários, que eu trago com muito carinho para vocês, tá bom? Cada dia que passa, eu procuro melhorar mais e mais em trazer coisas criativas para minha nenenzinha estar experimentando. E se vocês quiserem, eu posso estar compartilhando aqui com vocês. Eu aprendi essa receitinha tem pouco tempo, e eu falei assim, ah, bora compartilhar com o pessoal do canal, que eu acho que eles vão gostar. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like de vocês, se inscrevam-se aqui embaixo. Vocês viram que é muito facinha de fazer essa receita. Façam aí, e depois vocês me digam aqui nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Um beijo bem carinhoso, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. E se tiverem sugestões de conteúdo, é só deixar aqui nos comentários para mim. Um beijo! E se tiverem sugestões de conteúdo, é só deixar aqui nos comentários para mim.